Música 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 Nem de cidade, nem de telefone, mas foi feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Medidamente E o que eu sei É que tá aqui Música 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 Música